MÚSICA MÚSICA Quem eu conheço e quem não conheço nada da sua conta MÚSICA 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 E acho que preparar ele para o seu enterro Para sua proteção quero ver todos aqui da próxima vez Então você estará em mandar Se inscreva no canal Eu não devia ter confiado ele Mas nós vamos pecar Django está à sua espera no cemitério, Major Mas não precisa se preocupar Suas mãos estão inutilizadas Eu não devia ter confiado ele Veja se ouvir Eu não devia ter confiado ele Não devia ter confiado ele E não devia ter confiado ele E não devia ter confiado ele Obrigado.